O cantor embolada no Mercado de São José, como é isso? Você cantava embolada no Mercado de São José também, né? Era assim, era. E com quem você cantava? Com o preto de mão, o tirateiro, o carro preto, o bom diálogo. Esse é o tempo e meio escuro, os dias de sete anos, né? Quer dizer que você canta, você canta amanhã, você canta... Não, o que pediu, né? Ou você improvisa, boleto... Eu canto, eu canto os boletos do Salvador, aquele... O Alíquo Soriano, o Alíquo Soriano, o Alíquo Soriano... O Alíquo Soriano, agora eu queria que você cantasse... Um das músicas que você cantava no Mercado de São José, ou que você canta agora, alguma coisa parecida com aquilo que você fazia no Mercado de São José naquela época, é possível?